Olá amigos do canal, vocês lembram que na semana passada eu te mostrei as cinco principais regiões de Tampa? Eu dividiria ela em cinco principais, tá? A principal, a mais famosa e mais conhecida é a região de South Tampa. Hoje eu tô com uma casa especial numa delas, a região de Kerwood. E por escolher essa região, eu vou te mostrar a casa que eu considero a melhor compra de 2020. Considerando todo o cenário, o conjunto da casa, a região, a estrutura e a casa por dentro. Vamos lá ver? Então pessoal, agora eu vou te mostrar uma casa que eu considero a melhor compra de 2020. E por quê? Começando pela porta. Olha só, uma estrutura alta, pé direito super alto, porta dupla de vidro. A casa vem toda com pavers, geralmente ela vem com concreto, essa não vem toda com pavers. Ela tem três carros na garagem, três espaços de carros na garagem. Tem esse pórtico alto aqui e quando você entra nela, você consegue sentir a estrutura da casa. Então, a gente entrou na casa, a gente tem logo aqui à direita a sala de jantar e aqui à esquerda o famoso home office. Que quase todas as casas hoje estão vindo. Vamos lá ver? No home office a gente tem uma área que é bem na frente da casa, com várias janelas, bem iluminado. Um espaço bem legal, que pode ser usado como um home office ou como um quarto de visitas. Essa casa então, ela tem quatro quartos mais um home office. Antes de te mostrar essa casa por completo, eu quero fazer um overview rápido sobre as casas que a gente já viu em Tampa. Nesse sentido, você consegue ter uma noção geral das casas para comparar com essa que eu estou falando, que é a melhor compra de 2020. E lá embaixo a gente tem o escritório. Se somar todos os quartos, praticamente seis quartos. Lembre, 280 mil dólares. Que tal essa piscina aqui, hein? Tamanho considerável. Aqui o espaço para as crianças. Aqui embaixo a gente tem a área churrasqueira com uma mesa de jantar ou de café da manhã. Mas por que uma casa custa 4,3 milhões? Você vai ver agora. Ela tem 500 metros quadrados de área interna e mil metros quadrados de área total. Hoje no canal nós vamos apresentar duas casas. Uma mais ao estilo South Tampa e outra o estilo West Chase. Essa daqui, nós estamos, é uma casa de praticamente seis dormitórios. Que tem um for plan. É um plano da casa muito requisitado pelos americanos. A gente começa, quando entra na casa, a gente já tem um escritório à esquerda. E à direita a gente já tem uma sala de jantar. Bem interessante, bem distribuído. Então, saindo aqui do home office, a gente já vem para a sala de jantar. Tem uma janela legal, tem o crawl molding em cima. O pé direito é bem alto. O baseboard, o rodapé, também é alto. Essa casa chama atenção porque ela tem um piso de 100% madeira. A partir, então, daquele espaço ali da sala de jantar e do escritório, a gente vem para uma sala de estar, que também pode ser considerada um family. E aqui tem mais uma sala que eles transformaram e estão usando. A sugestão da construtora é de um segundo jantar. O legal é que é todo conectado a esse outro jantar, com aquele jantar. Então, é uma casa bem feita para quem quer ter uma reunião com bastante amigos. E aqui a gente tem essa ilha de muito bom gosto, toda de granito, com uma bancada aqui atrás, com um cooktop encaixado e com um hook que dá direto para fora da casa. Cozinha com gabinetes altos, de muito bom gosto. E aqui tem o forno e o micro-ondas. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre os motivos que essa casa é a melhor compra. Primeiro é o preço, mas eu vou te falar o preço no final. Ela tem o acabamento muito robusto. Ela tem também toda a proteção interna da casa contra a hurricane. Ela tem janelas, portas, ela tem vista para o lago, ela tem espaço para a piscina. Ela está localizada em uma área excelente, bem no meio de Tampa. Carrie Wood, como eu expliquei no outro vídeo, é uma região considerada o futuro de South Tampa. Tem muitas pessoas mudando de South Tampa para Carrie Wood. Então, dentro desse preço, dessa faixa de preço, não se encontra nada em termos de casas novas aqui no Carrie Wood. Então, a gente tem o banheiro com dois quartos e aqui a gente tem mais um banheiro que dá de frente para a lavanderia. Olha que legal essa lavanderia, já vem com granito, com armário, com a espera para a máquina de lavar e secar. Saindo da lavanderia, a gente já cai direto na garagem para três carros. Então, a gente tem uma garagem bem ampla e essa janela aqui que dá um aspecto de fazer parte da casa. Inclusive, se você quiser fechar, tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que põe uma parede aqui, fecha esse terceiro espaço de garagem e usa como um escritório a mais dentro da casa. Bacana, né? E você sabe que a melhor casa sempre é a que supre a sua necessidade. Então, vai aqui nos comentários e deixa qual a casa que você gostou durante esse período todo que a gente iniciou o canal em julho até agora, em dezembro. Então, aqui a gente já entra na suíte Master. Uma suíte bem espaçosa, com a janela, a porta que dá para o quintal, para a piscina. Essa casa ainda não tem piscina, mas você pode adicionar uma. E aqui a gente vem no banheiro da Master. Que banheiro legal! Uma banheira fora do padrão normal, ela é maior que o normal, com duas pias, com cabinets. Aqui o toalete, aqui a shower e aqui a gente tem um closet bem espaçoso. Voltando aqui, a gente vai para o centro da casa, mas antes eu quero te falar um pouquinho sobre uma das minhas especialidades. Eu também sou especialista em model home. Como assim model home, Alex? Não é fácil comprar uma casa modelo. Para isso você tem que ter um agente treinado, que saiba entrar no momento certo que essa casa vai para o mercado. Eu já tive duas casas que eu comprei, que foram casas modelos. Inclusive, eu já tive clientes que compraram comigo, não foram poucos. Então, você tem que saber entrar na hora certa, porque não é uma casa que entra no mercado em qualquer momento. E também negociar com o construtor, porque é uma casa em que eles colocam upgrades acima da média. É uma casa mais bonita. Então, fica a dica, eu sou um especialista em model home, quer comprar uma casa modelo. Deixa o comentário e me contata, vou te ajudar mais nessa missão. Deixa eu te mostrar agora então o quintal da casa. Mais uma parte importante. É um quintal que tem uma privacidade, um quintal grande. Acesso para o Pound, esse pequeno laguinho aqui, e com um landscape, uma vegetação bem bonita. Aqui você pode colocar uma piscina. E você vê que o tempo está meio nublado, a gente está no final de dezembro, no inverno americano. Mas aqui na Flórida não neva. Por que essa casa realmente é um bom deal? Porque ela está custando 550 mil dólares. Mas você fala, 550 dólares é muito caro, Alex. Depende. Se você vai comprar uma casa como essa, de 3 mil square feet, a gente está falando dos 275 metros quadrados aproximadamente. Uma casa para uma família, a partir de um filho até três filhos, quatro filhos. Então você tem uma estrutura barata comparada com as casas na região. Porque as casas nessa região, 500 mil são casas antigas. E uma casa nova no Kerrywood por 550, realmente é o melhor deal. Considerando a região, considerando o que a casa oferece, o material, o acabamento que vocês viram. Toda essa parte externa, com landscape, com lago. Então, 2020 acaba com a casa mais affordable de Tampa. Deixe nos comentários, dá um like. E se não se inscreveu no canal, se inscreva. Alerte o sininho. Isso é muito importante para você continuar recebendo o nosso conteúdo toda quinta-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri